Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, os meus comentários eu começo dizendo que podemos ter tido um dia de realização de lucro nos principais mercados acionários espalhados pelo mundo, começando com enfraquecimento no fechamento dos mercados da Europa, Estados Unidos do meio para o final da tarde já trilhando pelo campo negativo nos principais índices e aqui na B3 conseguimos ultrapassar a faixa dos 80 mil pontos na máxima do dia chegando a 80.246 pontos, mas perdendo pouco antes do encerramento do pregão por aqui. Isso de qualquer forma não chega a assustar dado que os principais mercados do mundo vem batendo recordes sucessivos desde antes da virada do ano de 2017 para 2018. Afinal, hoje ainda tivemos problemas com a formação de gabinete de governo de Angela Merkel na Alemanha, o Partido Social Democrata endurecendo um pouco o jogo, endurecimento também pela União Europeia no que diz respeito aos termos da segunda rodada de negociações do Brexit. Temos ainda o estresse referente à elevação do teto da dívida americana, republicanos e democratas têm que chegar a alguma conclusão sobre isso até o próximo dia 19, mas isso corriqueiramente é sempre decidido no apagar das luzes. Um dia de agenda fraca tivemos o índice de atividade de Nova York caindo para 17,7 pontos no mês de janeiro, ele que estava em 19,6 pontos. Resultado de tudo isso, faltando cerca de meia hora para o encerramento do pregão aqui na nossa Bovespa, uma alta de 0,25%, índice 79.953 pontos, faltando uma hora para o encerramento do pregão americano, Dow Jones em leve queda de 0,04%, Nasdaq em 0,47 negativo. Por aqui, dólar encerrando em alta de 0,41%, moeda americana cotada a R$ 3,23. Amanhã dia de produção industrial nos Estados Unidos, referente a dezembro, livro bege, uma síntese da economia americana e discursos de dois presidentes de Fed e Cleveland e também o do Banco Central de Chicago. Mas esse é papo para nós, batemos amanhã. Até lá, então, uma boa noite a todos. Band News FM, Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar.